Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas à aula do Pré-Enem 2022. Partiu passar? Estamos então no componente curricular de biologia na área das ciências da natureza e suas tecnologias. Eu me chamo Elenize Pereira, sou uma mulher negra, de cabelos crespos, castanhos escuros, hoje estão presos na lateral. Bom, estou vestindo a camiseta de cor magenta do programa Pré-Enem, calça jeans e tênis. Aqui no estúdio nós temos um longo painel branco, monitores onde serão passados slides da aula e a professora intérprete de Libras, professora Lucimeia. Então, bora passar, pessoal? Vem comigo para a aula de hoje, de número 34. Hoje eu estou cumprindo várias promessas, né? Que eu falei para vocês nas duas últimas aulas que não deu tempo, né? Hábil para fazer questões do Enem, por causa dos convidados, deixei bastante, né? Eles enriqueceram muito a aula, então cada minutinho foi precioso, né? Das contribuições deles. Então, hoje eu deixei uma aula somente para as questões relacionadas aos problemas ambientais e também às medidas de conservação. E cai muito, né? Já falei para vocês nas aulas anteriores, que isso tem caído cada vez mais nas provas do Enem, também, quem sabe, né? Num possível tema de redação. Então, hoje é o SOS Enem na área, então, da ecologia, problemas ambientais e medidas de conservação, né? Para que nós possamos aprender também, né? A proteger o nosso lar, a nossa casa, que é o nosso planeta, certo? Então, para nós aprendermos a proteger, nós temos que entender, compreender quais são as ameaças, né? Proteger do quê, né? Então, isso seria um ponto de partida. Para que possamos pensar em medidas de conservação. Então, gente, eu fiz um apanhado das questões que caíram no Enem anterior, de 2021. E, gente, vai toda essa aula das questões do Enem de 2021 relacionado a esse tema e ainda ficaram questões que não vai dar tempo de falar hoje, para vocês verem como cai esse tema, certo? Então, primeira questão que nós veremos hoje. Segundo a propaganda de uma rede de hotéis, milhões de toneladas de detergentes são lançados na natureza para a lavagem de toalhas, utilizadas uma única vez. Num projeto para reduzir os impactos ambientais da lavagem de toalhas, além de incentivar a sua reutilização, a rede implementou melhorias no processo de lavagem e substituição do surfactante sintético, por biosurfactantes. A questão é, a vantagem do uso de biosurfactantes na rede de hotéis seria qual? Qual a vantagem? Então, letra A, aumentar a maciez e durabilidade das toalhas. Letra B, diminuir o consumo de água utilizada na lavagem. Letra C, economizar com a compra de produtos de limpeza. Letra D, incrementar a desinfecção no processo de lavagem. Letra E, reduzir a contaminação ambiental por resíduos de limpeza. Então, uma das coisas que nós temos que ter em mente, né, as palavras-chave são, ó, o projeto, então, é para quê? É para reduzir os impactos ambientais da lavagem de toalhas. Então, essas aqui são palavras-chave para nós descobrirmos a resposta certa. Então, a resposta tem que ter a ver com redução do impacto ambiental, certo? E a segunda palavra-chave seria, então, a função dos biosurfactantes, o que eles são, tá? Então, para começar a pensar, a resolver esse problema, temos que ter em mente o quê? Como eu falei para vocês, impactos ambientais, tá? Mas quais os impactos ambientais da lavagem de toalhas? Quais seriam, né? A utilização aí do detergente, o que que faz no meio ambiente? Detergente faz mal para o meio ambiente? Então, isso também a gente tem que ter em mente. Então, além de prejudicar a oxigenação e, consequentemente, toda a vida marinha, a contaminação da água por produtos de limpeza pode ser prejudicial também à saúde humana, especialmente em regiões em que não há saneamento básico adequado. Então, essa é a problemática, então, dos resíduos, né? Da lavagem, dos produtos de limpeza ali lançados ao meio ambiente, no meio ambiente. Então, aqui em amarelo, para nós focarmos essa informação. E a próxima informação seria, o que que são os surfactantes, então, né? E biosurfactantes. Relembrando, né? Ou aprendendo a quem ainda não sabe, surfactantes, então, são moléculas anfifílicas com propriedades de tensão superficial que permitem uma quebra eficiente da interface entre a água e outras partículas, né? Nesse caso, partículas dos produtos de limpeza, né? Sujeira e tal, lançado na água. Então, essas moléculas, elas apresentam partes hidrofóbicas que são repelentes de água, que também são chamadas de lipofílicas e também a parte hidrofílica, que é a parte, então, que tem a atração à água. Então, essas duas partes naturalmente se ligam umas às outras para formar micelas esféricas. Então, olha só aqui no desenho. Isso aqui é uma micela esférica, circular, certo? Então, essas partes, a parte lipofílica, que é a parte da cauda, se une à cabeça aqui, que é a parte hidrofílica. E aí, elas se ligam à parte da gordura ou à sujeira e formam essas micelas esféricas. Então, cada uma dessas partezinhas aqui trabalha em uníssono, em harmonia, juntinhas. Com a cauda, então, hidrofóbica, sendo atraída por substâncias como óleo ou sujeira. Enquanto a cabeça hidrofílica, que é essas partezinhas arredondadas, em seguida, atrai essas partículas para o núcleo da micela. Então, é assim que funciona uma molécula surfactante. Então, uma molécula biosurfactante, ela vai utilizar, então, elementos vivos, como bactérias, para fazer, então, esse trabalho. Então, né, gente, qual é a questão que vai associar, então, a redução dos impactos ambientais? Bom, aumentar a maciez e durabilidade das toalhas não vai reduzir o impacto, certo? Diminuir o consumo de água utilizada na lavagem, ela até diminui o impacto dos problemas ambientais, mas não está associado aos biosurfactantes. Então, é como se fosse para pegar aquelas pessoas que não estão tendo atenção. A letra C. Economizar com a compra de produtos de limpeza, também não está associado aos biosurfactantes e também não aos impactos ambientais. Letra D. Incrementar a desinfecção no processo de lavagem não está associado à redução dos impactos ambientais e biosurfactantes. E a que restou, então, é a letra E. Reduzir a contaminação ambiental, né? Ocasionado, então, pelos produtos de limpeza no meio ambiente. Então, ela vai reduzir a contaminação por esses resíduos. Certo, gente? Tranquilo essa questão? Conseguiram chegar aí no parecer, no resultado? Aqui na cabecinha, ficou claro para vocês? Então, está bom. Qualquer coisa, dúvida que ficou, vocês podem me procurar nas redes sociais, mandar lá uma mensagem, querendo que eu fale mais ou de formas diferentes, pode me procurar por lá, tá? Então, a próxima questão. Estão preparados já? Respiraram? Tomaram uma aguinha? Então, vamos para a próxima. A imagem apresenta as etapas do funcionamento de uma estação individual para o tratamento do esgoto residencial. Então, nós vemos essa imagem maravilhosa e linda de como funciona a estação individual, né? De um esgoto residencial. E nós vemos aqui algumas etapas. A etapa número 1 é onde tem a caixa de gordura. O que vai acontecer na caixa de gordura? Ela retém os detritos da pia e cozinha, liberando água quase isenta de gordura, certo? Na segunda etapa, o que acontece? É a caixa de passagem. Ela recebe o que vem dos banheiros, é essa parte aqui, ó. Aqui é a caixa de gordura, aqui é a caixa de passagem. Ela recebe o que vem dos banheiros e lavanderia, reunindo todo o esgoto residencial, certo? Na terceira etapa, o que acontece? Tanque séptico. Aqui o esgoto, aqui é o tanque, tá? Aqui o esgoto deve ficar em repouso por um período relativamente maior que nas outras etapas, certo? Agora na etapa 4, é a caixa de inspeção, essa pequenininha aqui, ó. Facilita a distribuição dos efluentes. Na quinta etapa, filtro biológico. Aqui colônias de bactérias consomem a matéria orgânica. Aqui, ó, os filtros. Na sexta etapa, são as cisternas. Aqui como etapa final, o sistema será tratado com cloro. Então, em qual etapa decanta-se o lodo a ser separado do esgoto residencial? O que vocês acham? Na etapa 1, 2, 3, 5 ou 6? Então, o que nós temos que saber para conseguir responder essa questão corretamente? Principalmente, o que é decanta-se? O que é decantar? O que é decantação? O que é isso? É de extrema importância saber o que é para conseguir responder. Então, vamos relembrar o que é? Então, decantação é um jeito de separar misturas. O que acontece? Tem uma mistura homogênea... Desculpa, heterogênea. E aí, com essa mistura heterogênea, que são componentes insolúveis, um no outro e com densidades diferentes, funciona com dois líquidos também, tá? Como a água e o óleo. O que acontece? A sedimentação, o mais denso desce por causa da gravidade, né? Quanto menores as partículas, mais tempo demora para descer. Tá bom? E depois, por último, ocorre a decantação, que é um dos processos usados no tratamento de esgoto, né? Que daí há a separação aqui dos componentes. Então, quando deixamos uma mistura em repouso, o componente que é mais denso desce por ação da gravidade. Então, quanto mais denso, né? Vai descer e quanto menor ser, vai demorar mais para descer ainda, né? Depois que essas partículas densas são sedimentadas lá no fundo, são depositadas no fundo, o líquido que fica na parte superior, na parte de cima, pode ser separado em outro recipiente, como mostra aqui essa terceira parte da figura. E aí, já sabem qual é a fase lá que ocorre a decantação? É a parte que fica em repouso, né? Porque como diz aqui na figura, o mais denso desce por causa da gravidade, mas demora um pouquinho, né? Precisa esperar, precisa de paciência para deixar a gravidade agir. Então, qual é a parte que fica em repouso? Aqui, ó, no tanque. Aqui o esgoto deve ficar em repouso por um período relativamente maior que nas outras etapas. Então, aqui vai se decantar, tá? Vai decantar o esgoto para ser separado depois. Então, a alternativa C. Certo? Vamos para a próxima? Próxima questão. Enem 2021 também. O roupimento da barragem de rejeitos de mineração no município mineiro de Mariana e o derramamento de produtos tóxicos nas águas do Rio Doce ocorridos em 2015 ainda tem consequências para os organismos que habitam o Parque Nacional Marinho de Abrolhos, localizado a mais de mil quilômetros de distância. Esse desastre ambiental afetou o fitoplancton, as esponjas, as algas macroscópicas, os peixes herbívoros e os golfinhos. Podem ver que afetou toda a cadeia alimentar ali daquele local. Tá? Então, gente, a questão. Ficou pequenininho aqui, desconfigurou, mas dá para ler, tá? Aqui, então, está a referência de onde saiu esse dado e aqui a pergunta, a questão. Concentrações mais elevadas dos compostos citados são encontrados em... Então, aonde vai ter concentração mais elevada desses produtos tóxicos? Aonde que vai ter? Vai ter nas esponjas, letra A. Letra B. Nos golfinhos? Letra C. No fitoplancton? Letra D. Nos peixes herbívoros? Letra E. Nas algas macroscópicas? Aonde será que vai ter, então, a taxa mais elevada desses produtos tóxicos? Em qual animal ali? Em qual ser vivo? Bom, primeiro, vamos ver como que acontece esse processo de contaminação na água. então, toxinas como metais pesados, então, são liberados na água, como o que aconteceu no desastre, né? Então, quem vai absorver primeiro são os seres autótrofos, que no caso, o fitoplancton. Então, esses aqui já têm uma taxa absorvida pelo ser vivo, no caso, o autótrofo. aí, o zooplâncton que se alimenta deles vai ter uma concentração um pouco maior. Depois, os peixes pequenos que se alimentam do zooplâncton vai ter uma taxa ainda maior. A taxa vai aumentando, porque tanto eles absorvem do ambiente, quanto eles absorvem da alimentação. então, quanto maior for o nível aqui na cadeia alimentar, maior a taxa de concentração de toxicidade. Certo? E aí, então, pode chegar também aos humanos que vão se alimentar desses peixes grandes que estão com altos índices, então, de toxinas no seu organismo. tá? Então, aqui a cadeia alimentar, nós podemos ver que a contaminação absorvida e concentrada cada vez mais, a taxa aumenta no seu organismo. Então, né, observando aqui as questões, qual é, qual desses seres vivos estão num nível mais avançado aí da cadeia alimentar, nessa cadeia aqui alimentar? Os golfinhos, né? Os golfinhos, eles vão estar aí no nível mais elevado da cadeia alimentar, então, eles, nesse caso, então, eles vão concentrar uma maior taxa, então, de toxinas, que é a concentração mais elevada desses produtos tóxicos na água, nesse caso aqui. Certo, pessoal? Então, próxima pergunta. Enem 2021 um também. Estudo aponta que a extinção de preguiças gigantes, cadê as preguiças? Aqui, preguiças gigantes, cuja base da dieta eram frutos e sementes, provocou impactos consideráveis na vegetação do Pantanal brasileiro. A flora, embora não tenha desaparecido, tornou-se menos abundante que no passado, quando as preguiças existiam, além de ocupar áreas mais restritas, ocupou menos áreas. Então, o evento descrito com a flora, que foi essa diminuição, ocorreu em razão da redução de quê, gente? da produção de flores. Bom, primeiro nós temos que ter em mente que a preguiça, a citação da preguiça gigante não está em vão aqui, tá? Quer dizer que ela tem uma grande parte aí, de culpa pelo fato da redução da flora. Então, temos uma relação ecológica muito importante aí, né? Das preguiças gigantes com a flora. Então, primeiro nós temos que pensar isso para conseguir responder a questão corretamente. Então, a produção de flores, ela não está diretamente associada às preguiças gigantes, tá? A letra B, o tamanho das plantas, também não está diretamente relacionado aí a essa relação ecológica entre as preguiças gigantes, tá? Fatores de disseminação das sementes é uma boa pedida, né? Porque, olha só, a preguiça gigante, ela vai se alimentar então dos frutos e sementes, ela vai estar, quando ela se movimenta, né? Ela vai estar disseminando ali as sementes por onde ela passa, né? Tanto pelas suas fezes, onde coloca, também, né? Algumas sementes estarem coladas no seu corpo, então, quando ela vai se movimentando, ela vai espalhando as sementes pelo ambiente. Então, isso aqui é uma boa pedida, letra C. Letra D, da quantidade de sementes por frutos é uma razão boa, mas também não está relacionada à preguiça gigante. letra E, dos hábitats disponíveis para as plantas, também é bem importante, mas não está relacionado a isso. Então, vocês podem ver que as questões, muitas delas, algumas são, a gente pode excluir direto, né? De cara, a gente vê, se não, isso aqui é uma bobagem, isso não é. Mas algumas questões são verdadeiras, mas elas não estão relacionadas ao enunciado que o Enem está nos apresentando. Então, nós temos que ter muita atenção para responder de forma a colocar tudo que a pergunta está pedindo, não é coisas assim aleatórias, não são coisas aleatórias. Porque se tu olhar só aqui, a redução da flora, pode ser várias questões, pode ser várias opções, mas a redução da flora relacionada ao bicho preguiça, a preguiça gigante, desculpa, é uma só, é uma questão só. Então, tomem cuidado com isso, porque muitas questões são assim, muitas mesmo. Então, a questão correta, são fatores de disseminação das sementes que estão diretamente relacionadas, então, à extinção do bicho preguiça, da preguiça gigante. Que bicho preguiça? É, preguiça gigante que já foi extinta. Então, extinguiu-se a preguiça gigante, diminuiu a flora. Certo? Próxima questão, vamos lá. Alunos de um curso de ciências biológicas, adoro, em uma aula de campo, adoro mais ainda, avaliaram as características dos ecossistemas aquáticos. Dentre as anotações realizadas pelo grupo de alunos, estavam as seguintes afirmações sobre um lago. Agora, deu até saudade das saídas de campo. Bom, então, vamos ver as afirmações, então, que estavam nas anotações do grupo de alunos. Primeiro, grande quantidade de peixes mortos, com intensa decomposição da matéria orgânica. Olha, acho que não foi algo muito bom que eles começaram a ver lá, né? Dois, número elevado de algas impedindo a chegada da luz às camadas inferiores da coluna d'água. Três, esgoto doméstico sendo lançado no lago. Ih, está cada vez pior essas anotações e essas observações. Quatro, bolhas emergindo do fundo do lago. Ai, ai, ai. E cinco, o lago é isolado do oceano por um extenso cordão arenoso. Ai, gente, e aí, o que vocês acham? com base nessas informações aí dos alunos lá de ciências biológicas, conclui-se que esse lago está passando por um processo de quê? É um baita processo, né? Que ele está passando. Mas como se chama, então, esse processo? bom, aqui é conceitual, gente, infelizmente, quero dizer para vocês que precisa-se saber o que que cada coisa quer dizer aqui. Então, como estamos ainda com tempo de estudar, né? Vamos relembrar. Letra A, autodepuração. O que que é autodepuração? É um processo natural na qual cargas poluidoras de origem orgânica lançadas em um corpo d'água são neutralizadas. Então, não é o que a gente está vendo nesse lago. Vendo, não. Imaginando, né? Imagino que quando vocês, quando eu estava lendo para vocês, vocês já estavam imaginando o lago. Então, não é um processo de neutralidade, de estar neutralizando aí o corpo d'água, né? Pelo contrário. Então, não é. Letra B, potabilização, processo que consiste no tratamento da água. Não, né, gente? Eutrofização, que é o processo do qual um corpo de água adquire níveis altos de nutrientes. É uma boa pedida. D, oxigenação, processo de obtenção de oxigênio. Não, né? Porque, coitado do lago, está com falta de oxigênio. E salinização, acúmulo de sais minerais. Bom, gente, a eutrofização, a gente, ó, lembrando, né, que é o excesso de nutrientes na água, onde, então, as algas vão proliferar cada vez mais e o consumo de oxigênio vai aumentar e vai faltar oxigênio para os peixes. Coitado dos peixes. Então, é a letra C. Gente, acabou o tempo. Vou passar essa aqui, dar uma próxima oportunidade. Beijão, forte abraço. Tchau. 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 Tchau.